É isso aí galera, muito boa tarde a todos, palco do momento aqui, americana, estado de São Paulo, Brasil. Então aqui vamos, é nóis hein. Deixa o seu comentário aí ó, clica no like aí, deixa o seu comentário aí, seja um bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom, fortalece aí, valeu, segue nóis aí. Olha como é que tá, nublado pra chuva, tá bonito né, show, céu bonito, já choveu, já vai chover mais um pouco, cai água, bençãos de Deus pra nós. E vamos que vamos hein, hoje o dia tá lindo, final de tarde, clarão do pôr do sol lá. Vamos aqui no Jardim Brasil, mais uma vez. Passando pela rua do buraco, mais um buracão aí, caminhão da Inágua aí. Eita coisa boa hein, dia maravilhoso, cheguei cedo no serviço, deitei, acordei agora de pouco. Agora vamos ali, dar uma passeada. Jardim Brasil, cidade americana, cidade de São Paulo. Antônio Zanaga, lá embaixo. Aqui a nossa direita, aqui é uma escola, Emei Curumim. Casa da Criança Taraguá, que é a Coromim. É isso aí, vamos esperar aqui a nossa vez. Vamos que vamos hein, aqui ainda é Jardim Brasil. Aianguera lá, os caminhões passando lá. Hoje tá um dia perfeito, final de tarde, já tá nublado. Aqui não tem que ver que nós ficamos parados aqui ó, de 30 segundos a 1 minuto aqui, pra atravessar uma fila. Mas, vamos que vamos, caminhãozão lá hein. Rodovia e Anguera, na nossa frente aí ó. Vai chegar a nossa vez. Agora chegou a nossa vez. Passando mais uma motoca aí, chegou a orar. Pronto, aqui vai amei. Qual é quanta motoca? Uma, duas, três, quatro motoca. Tá tendo bastante moto em americana. Foi que a gasolina subiu. Por isso que a gasolina subiu aí, tá tendo bastante moto. É economia né. Até aí eu tô pensando em comprar uma moto. Vamos ver aí, comprar uma motoca pra nós andar aí. É o caminho da roça, o viaduto aí. Vamos que vamos. Passarela do Jardim Brasil. Olha o caminhãozão top aí ó. Estamos chegando aqui no portal de americana de novo. Passamos aqui esses dias, hoje estamos passando de novo. Aqui é a muvuca hein. Isso aqui é um lugar super perigoso. Passar. Aqui tem que ficar esparto. Olha o busão, coletivo de americano aí. Agora tem que ir aqui, entrar devagar, aguardar a nossa vez. Aqui é um party. Muito bom hein. Aquele prédio lá, amarelo lá. É a loja que tem de americano. Vamos que vamos. A nossa vez aqui agora. Tem que ter paciência pra passar aqui. Pra que em vez em quando sai umas cagada. Os caminhõezinhos pra vender aí. É isso aí galera. Valeu. Até outro vídeo aí. Abraço aí. Tudo de bom. Valeu. Tchau.